Música Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e boa tarde especial a você nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos aqui na região central de São José dos Campos com a Juliely, com a Natália. Nós viemos a Enjói, guarde bem esse nome. Enjói é uma escola de suposto curso profissionalizante onde você começa a cursar em 10 dias, 15 dias começa a trabalhar. Mas isso não acontece. Pra gravar, pra fazer qualquer tipo de gravação, você tem que ter autorização? Tá, não. Se a senhora não quiser falar, não tem problema nenhum. Eu vou fazer a gravação da mesma forma. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer a gravação, chama a polícia. Então o que? Nós vamos chamar? Pode chamar, pode chamar e eu aguardo. Pode chamar, eu vou aguardar. Nós estamos fazendo uma... tentando fazer uma gravação sobre um suposto crime de estelionato aqui na região central. E nós estamos sendo impedidos. Vocês estão querendo fazer uma matéria? Isso. A gente só queria entender o que aconteceu. Até porque ela tem o direito de cancelar. Pode ter que ter o consumidor desse direito pra ela cancelar. Inclusive não cancelaram. Não devolveram o dinheiro pra ele, ela tá com o carnê, pagou, ficavam ligando, cobrando pra casa dela. A gente só queria entender. Eu tenho um contrato. Te prometeram emprego? Em 15 dias. Em 15 dias. Você trabalhou? Não. Não trabalhou? Não. Não, né? Eu já verifiquei com o meu diretor. Nós não somos obrigados a te atender e não é obrigado a gravar nada. Então, infelizmente, tá? Tá bem. Eu vou pedir pra vocês se retirarem. Eu vou aguardar a Polícia Militar, que eu já chamei aqui. Tá bom. Se a senhora quiser, pode reforçar o chamado da Polícia Militar. Não tem problema nenhum. Existe isso, débito pré-datado? Tem a mãe? Ele não vai responder você. Porque eu fui no banco e não existe isso. Não tem medo de cara feia não, meu irmão. Se o chefe tá errado, não tem medo de cara feia não, cara. É, sério. Não tô ameaçando. Tô falando que eu não tenho medo de cara feia. Não adianta você me encarar. O cara é o quê, rapaz? Entendeu? Não adianta você me encarar. Não tem medo de cara feia. Eu estou esperando aqui. Tá bom, então o Policial Militar vai me tirar daqui. O Policial Militar vai me tirar. Não tem problema. Se ele me tirar, se eu precisar o Militar falar assim, eu tenho que sair, eu saio. Nós estamos saindo agora da Enjói. Você pode observar um pouquinho o tamanho da confusão que foi pra fazer valer o direito da Natália e da Juliele. Eu queria saber, né, que valores são esses da escola que nos trancou num quartinho quente pra esconder dos demais pais. Não queria resolver o problema dos consumidores. Ou seja, devolveram o dinheiro, né, deles que de forma honesta e correta ele veio aqui e pagou. Hoje o depoimento tá resolvido? É, tá resolvido o nosso problema e graças a você, né, Cristiano? Tá com o dinheiro na mão aí, né? Isso, justamente. Devolveram o dinheiro. E vocês, pais, que tem filhos aí em idade escolar, muito cuidado. Essa empresa, ela tá lesando muitas pessoas. Você tá satisfeita dessa forma? Tô satisfeita sim. Graças a Deus. Obrigado por você ter feito isso por mim. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br